Na manhã do último domingo, foi realizado a final da tradicional Copa Ouro em Bacabal. Em sua 28ª edição, a competição movimentou os desportistas de Bacabal e de cidades da região. E a disputa pelo título de campeão da Copa Ouro 2021 foi entre as equipes, Evolução de São Lisbozaga e Nápoles, com um grande número de torcedores presentes. Além da decisão em campo, na arquibancada não poderia ser diferente. Os torcedores bacabalenses e também da cidade de São Lisbozaga estão marcando presença aqui na Copa Ouro nessa final 2021. Vai levar o título mesmo? Olha não, aqui é São Lisbozaga, caralho! Tá aqui a torcida, né, marcando presença aqui de São Lisbozaga. Eu, Romari, aqui é São Lisbozaga, Romari. Lá não tem só vagabundo, não. Lá tem gente de bem também, caralho! Vocês não vieram com medo de jogar aqui em Bacabal? Nós viemos com um programa de evolução e mostrar pra São Lisbozaga que lá também tem oportunidade. Tem muitos jovens jogando e tem muitos jovens aqui torcendo. Então, a gente vem mostrar pra Bacabal que lá em São Lisbozaga não é fulho de quintal dele, não. A festa tá bonita nessa manhã de domingo. E olha só, a torcida aqui, meus amigos. Vamos conversar aqui com o grande Rafael. Rafael, como é que você apoiar esse esporte na cidade de São Lisbozaga? É muito satisfatório, é emocionante a gente poder ser o patrocinador dessa alegria. A gente tem levado alegria e muito entretenimento pra nossa juventude. E é nesse clima que a gente tá trabalhando, que a gente tá abraçando o povo de São Lisbozaga. Tá aí, meus amigos. Essa aqui foi a equipe da cidade de São Lisbozaga que veio, meu amigo. É o Cuxá, meu amigo. O Cuxá que tomou aqui a animação da arquibancada da Copa Ouro. E a nossa equipe de reportagem está aqui agora nos torcedores do time do Napoli aqui de Bacabal. Eles estão confiantes que vão virar o jogo, né? O time do Bacabal, que é o time do Napoli, está perdendo no placar aí de 1x0. E nós estamos aqui pra saber como é que está a expectativa, né? Desse grande jogo com esses torcedores que estão aqui torcendo aqui pro time do Napoli. E aí, placar do jogo aí, vai arriscar? Cara, o Napoli 3x1. 3x1. Com certeza. Vai virar o jogo? Com certeza. O time vai ficar pra Bacabal? Com certeza vai ficar aqui em Bacabal pro time do Napoli. Time campeão. Tá aqui, né, rapaz? Conversar aqui com esse outro torcedor. Aqui? E aí, dá pra virar o jogo agora no segundo tempo? Dá pra virar sim. É 3x1 pra cá. 3x1. 3x1. Confiante na vitória? Confiante. 3x1. E você aí? Bora aqui, conversar com o grande e pequeno. E aí, pequeno? Tá confiante aí na vitória aí? 3x1, repetindo. 3x1, bem o placar do lourão. 3x1. 3x1. Não tem isso? 3x1, não vai levar? Só os cuxar que eles trouxeram. Vamos levar de volta. Só os cuxar. Tá confiante, né? Confiante demais. 3x1. 3x3. 3x3. E você aí? Eu quero mandar o louco pro meu amigo pastor ali. Vai ser 3x1, Nápoli, pai. 3x1 pra vocês mesmos. Já começaram até marcar gol, Botei. Justamente, eles estavam perdendo o batalho. Está aqui, né? Nós vamos conversar aqui. Os torcedores estão aqui naquele... Na expectativa. E aí, o placar do jogo, meu amigo? 3x1 pra nós, se Deus quiser. Estamos jogando bem. Estamos respeitando o adversário. Nós estamos jogando melhor. Com a graça de Deus, vamos ganhar. Por que essa confiança? É porque nós chegamos até aqui, não foi por acaso. Foi com a graça de Deus. Com muita humildade e jogando bem. Estamos prontos pra... Se Deus quiser, levantar o caneta. O título vai ficar pra Bacabal? No fé em Deus. E você, gatinha, vai arriscar o placar? Vou. Uau, fala de boa pro Romarinho. Vai ser 3x1 mesmo. 3x1, né? E você, gatinha? 3x1. Está aqui, rapaz. Da criança ao idoso. Todo mundo aqui na torcida, né? Pra que esse título aqui da final da Copa Ouro fique aqui pra cidade de Bacabal. Ambos os times fizeram o melhor dentro de campo. O placar ficou empatado 1x1. A decisão foi para os pênaltis. E o Napoli levou a melhor. Consagrado-se campeão da Copa Ouro 2021. O Napoli, 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 o Go! 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 O time do Napro, né? O time do Napro conseguiu ganhar nessa grande final e o time da Evolução não teve chance. Isso aqui é um projeto. Isso aqui tá com o ano que nós iniciamos. E hoje, Deus glorificou nós com esse título. É o Napro! Tá aqui, né? O time do Napro, né? O time da Evolução está aqui, vice-campeão 2021 dessa grande final da Copa Ouro. E o grande defensor desse título ficou nas mãos dele, do grande goleirão, o Macaxeira. Macaxeira, como foi pra você aí nessa grande decisão? Deu aquele friozinho na barriga primeiro? Rapaz, muito difícil, né? Mas, graças a Deus, a gente vem lutando aí pra ser campeão. E a hora chegou. Foi hoje, meu amigo. E aí, como foi pra você fazer essas três defesaças aí? Rapaz, era um pouco de nervosismo, né? Mas, na hora lá, a gente escolhia o canto e dava certo. Um ano com esse projeto, né? É, um ano já, já vem de muito tempo já, não tem? Aí, hoje, nós cheguemos. E, graças a Deus, deu tudo certo. Na hora, valeu ele aí, o grande Macaxeira. A decisão aqui ficou pra cidade de Bacabal, esse grande título. Olha só aqui, o Macaxeira. Isso é emoção, né? Sem dúvida, né? Todo time quer chegar aqui, quer ser campeão. E, graças a Deus, a gente pôde representar aí a nossa cidade, né? Bacabal. E conseguimos sair com tida, agora é só comemorar. O Macaxeira foi decisivo. Claro. Toda equipe tem que ter um bom goleiro, né? Então, nós fomos honrados aí com a atuação do nosso Macaxeira. Olha aí, a turma do Cuxá não deu pra comer a Macaxeira, né? O Macaxeira saiu vitorioso. Olha só o time do Evolução, estão aqui, né? Nessa situação, muito triste. Na grande final, sempre tem que ter aí um grande vencedor. E deu o título pra Bacabal. Tá aqui os familiares comemorando. Vamos aqui. A equipe vai agradecer a torcida que saiu da cidade de São Lisgonzaga. E tudo isso sendo registrado. São os verdadeiros campeões também que vieram lá da cidade de São Lisgonzaga do Maranhão. E aí não estão desmotivados, né, Opingo? Essa grande decisão. Tem alguma coisa a falar aí? Não deu pra levar pra São Lisgonzaga, né? Infelizmente nós pecamos, trabalhamos bastante, analisamos o jogo deles. E pecamos no que a gente mais treinou e bateu na tecla, que é o gol de lateral deles. Infelizmente não deu. Acontece, o time tem que ganhar. Infelizmente não deu pra gente hoje. O importante é que São Lisgonzaga marcou presença também nessa grande final. Com certeza, a gente vem desacreditado, né, Romarinho? Todo mundo no início falando da gente, da terra do Cuxá e tal. E a gente mostrou que tem capacidade de chegar e de competir em qualquer lugar aqui do Maranhão. Entendeu? No futebol amador. Obrigado. Na hora, valeu. Olha aí o time aqui, né? Muitas festividades. E tudo isso sendo registrado aqui pelas lentes do seu canal, repórter Romário Alves Bacabal. Todo mundo quer ser campeão. Copa Ouro é um campeonato muito difícil. E Deus honrou e o Nápoles foi campeão. Primeiro ano do Nápoles campeão na Copa Ouro. Subo sete novos. A graça de Deus e Nossa Senhora. Amém. Obrigado, Senhor. O que passa na sua mente nesse momento? O Nápoles muitas das vezes desacreditado, com grandes equipes que tinha. Mas vocês mostraram o talento e conseguiram vencer nas penalidades. Graças a Deus, cara. Nós fizemos um bom campeonato. Viemos aí em jogos difíceis. É de muita garra, muita dedicação. E Deus nos honrou com mais um título. Os organizadores do campeonato destacaram a importância de parceria para a realização do evento. Que promove o desporto e lazer na região. O empresário Marcos Miranda foi um grande incentivador para a realização da Copa Ouro 2021. Para mim é motivo de honra participar aqui da organização dessa competição. Que é uma das competições mais tradicionais da cidade de Bacabal e da região. Que é a Copa Ouro de Bacabal. A gente tem alguns anos aí que devido a pandemia essa competição não acontecia. Mas até como o slogan da competição disse. A tradição está de volta. E felizes por toda essa festa. Como disse, todos os atletas, todos os dirigentes, os patrocinadores, os apoiadores. E a ABB, a presidência da ABB, a direção da ABB, confiou a gente essa missão de resgatar essa tradição. E a gente fica muito feliz porque o título fica aqui em casa. Com todo respeito, a equipe de São Luís Gonzaga, que realmente vendeu caro essa derrota. Mas a gente fica feliz também que fica aqui em casa com a equipe do Napoli. Uma equipe que vem se organizando aí há bastante tempo. E fez por merecer esse título. Como é que você vê esse apoio do empresário Marcos Miranda? Sem dúvida nenhuma. Quero aqui aproveitar o espaço. Agradecer ao Marcos Miranda pelo apoio que tem sido feito não só nessa competição. Tem apoiado também outros eventos. Muito obrigado de coração. Porque como disse, o esporte precisa disso. Precisa do apoio da classe política. Precisa do apoio da classe empresarial. Precisa do apoio de todos. Então o que é que a gente fica grátis? Nós ficamos grátis enquanto organização da competição. Por todas essas pessoas que acreditaram e confiaram no nosso trabalho. Meu muito obrigado de coração a todos. A Marcos Miranda. As demais patrocinadores. E a todos que confiaram em nós. Para que a gente pudesse sair daqui hoje com o sentimento de dever cumprido. em nós ao fim. Um, dois, três, sete, sete! É campeão, é campeão, é campeão.